Você quer propor um novo curso de pós-graduação e não sabe por onde começar? Então o vídeo de hoje é pra você! Professores, técnicos e até a comunidade externa podem sugerir e elaborar projetos de cursos de pós-graduação. O primeiro ponto a ser observado é que todos os projetos precisam seguir as diretrizes da política interna de pós-graduação Lato Senso. Nos documentos estão apontadas três direções principais para os cursos. Educação continuada permanente, contemporaneidade, compromisso com o desenvolvimento regional. Articuladas políticas institucionais, as sugestões dos cursos devem ter como princípios. Articulação entre ensino, pesquisa e extensão, atendimento às demandas no mercado de trabalho, qualidade no ensino, postura profissional e ética, interdisciplinariedade, avaliação permanente, sustentabilidade econômica. A indicação para um novo curso pode ser feita na reunião de elaboração de portfólio, que é realizada ao final de cada ano. Porém, em casos específicos de uma nova demanda de mercado, a proposição pode ocorrer ao longo do ano leitivo, junto ao setor de pós-graduação. O setor de pós-graduação faz todo o gerenciamento dos trâmites internos e externos, a partir do momento em que uma proposta é aprovada. É o setor que vai definir o cronograma do curso, encaminhar a contratação dos professores, orçamento, divulgação e comercialização dos cursos. Fica a cargo do proponente o desenvolvimento do projeto, que envolve o planejamento da disciplina, estrutura do curso e sugestões dos professores. O proponente recebe um incentivo financeiro pela elaboração do projeto. Ficou mais claro como propor um curso? Para esclarecer outras dúvidas, entre em contato com o setor de pós-graduação Lato Senso.